A China vai enviar uma nova tripulação à Estação Espacial Chiangong em mais uma missão de seu programa que pretende levar astronautas à Lua até 2030. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pela Agência Espacial Tripulada do País Asiático. A missão Shenzhou-18 com três astronautas deve decolar por volta das 10 horas da manhã de quinta-feira do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, no noroeste da China. A operação será liderada por Ye Guangfu, piloto de combate e astronauta que integrou a tripulação da Shenzhou-13 em 2021. Os astronautas Likong e Liguangsu completam a equipe. Do ponto de vista da China, temos esperança e estamos dispostos a cooperar com países de todo o mundo em termos de igualdade e benefícios mútuos. Estou pessoalmente ansioso para isso. Vários astronautas americanos são nossos amigos e temos familiaridade. Espero que haja mais cooperação e a cooperação não deve se limitar aos experts. A tripulação vai permanecer na estação Chiangong por seis meses, período em que deve efetuar experimentos de gravidade física, além de ciências biológicas. Terceiro país na história a colocar humanos em órbita, a China injetou, durante o governo do presidente Xi Jinping, bilhões de dólares em seu programa espacial sob controle militar para tentar alcançar Estados Unidos e Rússia. Além do objetivo de mandar uma missão tripulada à Lua até 2030, Pequim também espera construir uma base na superfície do satélite.